O acúmulo de processos no estado do Pará está dentro de um cenário nacional típico. Ano após ano, o volume de ações ajuizadas tem aumentado, mas não necessariamente aumenta a quantidade de pessoas em valores condizentes. Então a gente precisa se valer de todos os meios, de todos os recursos, para poder fazer o atendimento desse volume de ações. Em uma visita da Microsoft, foi apresentado o Teams. E aí a gente começou a utilizar nessa plataforma como experimental na unidade que eu trabalhava, no Jusado Especial, e acabou tendo resultados bem além daquilo que a gente efetivamente esperava. Em termos de comunicação, melhorou muito. Todos os servidores têm acesso a tudo que é discutido. E eu acho que essa foi a maior evolução do Teams. Nós conseguimos administrar melhor o nosso tempo. A gente entra, abre ele como se fosse um diário. Hoje você tem que fazer isso. Todos os processos que estão lá, terminando o prazo, recursos para encaminhar, tudo ali. À medida que essa interlocução aumentou o envolvimento e a compreensão de qual era a tarefa, e quais eram os resultados a serem obtidos, isso houve um ganho de performance. Então a gente saiu de um volume de 7.400 processos em fevereiro de 2017, para algo em torno de 4.200 processos. Então são dois anos com uma redução de quase 50% do acervo. O Teams, ele serviu muito para gerenciar as tarefas, né? Então a gente acabou ganhando, produzindo muito mais, porque a gente vai produzindo de forma focada, né? Direcionada. A gente passou a trabalhar com mais qualidade, passou a ter tempo para fazer outras coisas, além do trabalho. O Teams acrescenta no serviço público, certamente, e resulta numa melhor qualidade de vida do servidor, melhora o serviço e repercute, inclusive, na sociedade.